Galerinha, eu acho que tá tendo um apocalipse de zumbis aqui na minha casa. Vocês estão escutando esse barulho, né? E eu já sei como eu vou conseguir acabar com todos eles. Aqui atrás de mim tem um equipamento secreto muito legal que consegue destruir todos esses zumbis. Só que antes a gente tá começando a nossa aventura, atrás desses monstros que estão na minha casa, eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo. Então deixa muito, mas muito like aqui embaixo. Eu quero ver todo mundo clicando agora no botão de gostei, tá bom? E não se esqueçam também de tá se inscrevendo aqui no canal e de tá ativando o sininho pra receber todos os vídeos novos. E agora eu vou pegar o meu equipamento e a gente vai acabar com todos os zumbis. Pessoal, eu já tô com todos os equipamentos aqui e agora vamos acabar com esses zumbis. Como vocês estão vendo nesse momento, eu tô dentro da minha casa em realidade virtual e ela tá toda destruída. E daqui a pouco vai tá vindo um apocalipse de zumbis. E o nosso objetivo é sobreviver a esses zumbis. E vai ser bem difícil. E eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar algumas barreiras naquela porta pra tentar sobreviver. E isso aqui é um desafio da base versus apocalipse de zumbis. Pessoal, eu já tô ouvindo um barulho aqui. Tô com medo. Vou ser sincero, eu tô ficando com medo. Meu Deus do céu. Ó, tem uma granada, tem uma granada aqui. Vou guardar ela, porque assim que os zumbis vierem, a gente pode se proteger. Ó, tem mais um martelo aqui. Vou quebrar essa cadeira. Dá pra quebrar? Dá pra quebrar ela. Vamos quebrar isso aqui também. Isso aqui também. Quebra tudo. Vamos quebrar tudo nessa casa, porque a gente faz as barreiras. Pessoal, esse jogo, ele é quase que o Minecraft 2.0. É muito parecido mesmo. Lembra bastante, tá? E olha só, aqui já tem uma cama que a gente pode estar quebrando pra fazer barreiras. Ó, vou pegar aqui essa barreira e já vou colocar na porta, pessoal. Olha só como que se faz, hein? Ó, a gente vem aqui, começa a martelar. Martela aqui também. Vamos prender bem essa barreira. Vamos vir aqui agora do outro lado. Martelar desse lado também. E assim eu quero ver se os zumbis vão conseguir entrar. Será que eles já estão vindo? Se eu não me engano, a gente tem que dar start na rodada pra eles estarem vindo. Então a gente tem um tempinho ainda pra se proteger antes desses zumbis chegarem. E olha, tem uma arma no chão. Tem uma arma aqui no chão. Já peguei. Agora a gente pode se defender mesmo, hein? Ó, vou guardar aqui no meu cinturão essa arma. E o que que é isso aqui? Munição. Que da hora, tem munição aqui. Beleza, a gente tem que pegar tudo que vai ser útil pra sobreviver. Eu tô vendo que tem muito martelo. Não quero martelo. Meu Deus do céu. Vamos pegar aqui mais madeira. Será que essa madeira tá... Não, isso aqui não. Isso é porcaria. E vamos pegar a madeirinha e tentar colocar nessa porta grande. Será que vai dar certo? Não, aqui é muito grande. Talvez naquela porta aqui da frente. Acho que essa aqui dá, hein? Acho que essa aqui dá. Vou um pouquinho pra trás. Deixa eu ver. Não, ainda tá muito grande. Mas não tô nem aí. Eu vou colocar do mesmo jeito, hein? Ó, vamos deixar ela assim, flutuando. E vamos procurar por suprimentos, pessoal. Dá pra sair explorando aqui o mundo. É bem grande. Tem várias casas pra explorar. Todas meio abandonadas, né? O que não é muito legal. Eu não gosto desse clima de zumbi, não. Olha só. Tudo destruído. Essa casa aqui. Ô, louco. Eu vou pegar minha arma só por precaução. Se tiver zumbi, a gente já sabe o que fazer, né? Mas, enfim. Vamos procurar aqui alguma coisinha pra ajudar a gente nessa sobrevivência. Parece que tá tudo muito abandonado. Ó, vou entrar nessa casa aqui, hein? Tô com coragem. Não, não dá nem pra entrar. Ela tá muito destruída. Tá muito destruída. Aqui tem uns matos. Geralmente nos matos tem item, né? Pode ser que tenha itens aí pra gente pegar. E se vocês quiserem que eu traga uma série em realidade virtual desse jogo aqui, que eu acho muito bacana. E eu perdi a minha granada. Ah, não. Tem outra granada aqui. Que bom, mano. Tem granada pra todo lado. Ali dentro não tem nada demais. Vamos sair aqui, ó. Tem um restaurante ali. Eu vou naquele restaurante, eu acho. Que aí talvez... Ah, tá trancado. Tá trancado, mas tem munição aqui no chão. Ó, vamos pegar essa munição. Que vai ser muito útil, né? Munição sempre é bem-vinda pra quando, né, acabar a gente tá prevenido aí. E eu acho que eu vou tentar encontrar mais algumas barreiras. Eu acho que lá na minha casa tem, né? Vamos colocar mais barreiras porque tá difícil achar item, né? Vou ser sincero com vocês. Olha aqui, mais munição. E deve ter algumas coisas aqui ainda. Ó, vamos pegar essa munição aqui. Nossa, o que é isso aqui? Dá pra pegar? Ah, não. Minha arma. Não quero perder minha arma, não. Ó, vamos deixar ela aqui. Eu vou pegar esse negócio. Esse negócio parece ser bacana, hein, pessoal? Isso aqui parece ser bacana. É uma armadilha pra zumbis. E aqui tem mais munição. Beleza, mais uma armadilha. Eu vou colocar essa armadilha aqui, ó. Já que não tem barreira aqui na entrada, vamos pôr a armadilha. Tomar cuidado pra gente não cair nela, né? Beleza? Vamos pegar mais esse pedaço de madeira e vamos colocar em algum lugar. Ali, ó, perfeito. Aqui vai ser perfeito pra gente tampar, né, ó. Já vamos tampar, ó. Vamos grudar uma na outra. Será que dá? Dá. Dá pra grudar uma na outra. Beleza, deixa eu segurar aqui. Tá, acho que um prego já tá bom, não. Dois. Dois pregos, né? Beleza. Terceiro, só pra ficar bem resistente. Nossa, e aqui? Aqui tá meio solto ainda, né? Vocês estão vendo que tá meio solto, mas não tem problema. Dá pra gente ver por baixo. Tá vindo zumbis. E vamos tentar vir pra cá. E ali não tem... Só tem uma barreira, né? Vamos pegar mais uma. Vamos pegar essa aqui também. E vamos colocar aqui, pessoal. Nossa, essa aqui é grande. Essa barreira aqui é meio grandinha até. Mas acho que cabe, né? Ó, deixa eu ver. Vamos colocar de lado. Vamos colocar de lado. Já dá uma martelada aqui. Mais uma martelada aqui. Vamos colocar mais prego. Quanto mais prego, melhor, pessoal. Porque assim, quando os zumbis vierem, não vai ter jeito nenhum deles passar. E eu já vou tá dando um start nessa rodada, hein? Nessa primeira rodada aqui, ó. Vamos dar um start. Vai começar a primeira onda de zumbis. A gente tem que ficar preparado. Pegar minha arma. Quero ver se eles vão conseguir atacar a gente, hein? Deixa eu ver. Não tem nenhum vindo por lá. E o pior é que eu só tô com essa arminha, né? A gente devia ter procurado por mais armas, né? Mais tudo bem. Ó, tem um ali já. Já tem um vindo ali. Deixa eu ver se não tem mais nenhum. Não, acho que é só aquele ali. Eu vou tentar mirar. Nossa, eu sou péssimo de mira. Eu não vou gastar munição de longe, não. Vamos esperar ele chegar mais perto. Aqui eu esqueci de colocar barreira. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tô preocupado. Será que dá pra dar tempo da gente pôr agora? Acho que não vai dar tempo da gente pôr agora, pessoal. Meu Deus, será que já tá vindo? Deixa eu ver desse lado. Tá tranquilo. Esse lado tá tranquilo. Vamos ver aqui desse outro lado, hein? Deixa eu dar uma olhada. Ó, ele já tá vindo um. Daqui a pouco eles começam a tentar invadir a casa. Isso não vai ser bom. Será que eu posso pegar? Deixa eu guardar esse mar... Droga, ele tá invadindo ali. Não consigo pegar esse pedaço de pedra. É muito pesado ainda, né? Vamos dar um tiro nele aqui. Beleza, esse zumbizinho já era. Esse zumbizinho chato aqui já se foi. Vamos procurar mais alguns zumbis aqui. Por baixo, não tem nada. Não tem nenhum vindo desse lado. Aqui a gente tá protegido. Só proteger essas outras entradas, né, agora. Eu vou tentar colocar mais uma barreira. Tá ficando tenso, gente. Vou ser sincero com vocês. Tá ficando tenso. Eu vou jogar essa caixa longe. Nossa, bati aqui em alguma coisa na vida real. Deixa eu voltar pra minha posição certa. Beleza. E aqui já tá vindo. Vamos ver. Eu quero ver ele cair na armadilha, hein? Como ele é meio lerdo, vai demorar pra ele chegar. Aqui. Meu Deus, já tem mais um. Beleza. Já era. E aqui. Nossa. Ele vai tentar quebrar. Vamos acertar aqui, ó. Beleza, 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 beleza. Sai. Boa. Já era esse zumbizinho de All Star aqui também, hein? Vamos ver. Ali tem mais um. Tem mais um entrando aqui. Sai. Sai daqui. Sai daqui, seu zumbi. Ah, carrega. Carrega a arma. Beleza. Acerta, acerta, acerta. Boa, boa. Vamos voltar. E agora cadê aquele... Ah, ele já ativou a armadilha, ó. Tá vendo a armadilha ali? Já era. Tem munição aqui no chão. Vamos pegar. Vou tentar acertar de longe, hein? Será que eu consigo? Boa, mano. Nossa, a gente é muito bom de mira. A gente é muito bom. Meu Deus, tem dois indo. Corre, JP. Corre, JP. Calma. Vai, vai, vai. Sem munição. Sem munição. Carrega. Meu Deus. Eu não tenho munição. Corre. A gente vai ter que correr. Eu não sei o que eu faço, pessoal. Eu vou pegar essa granada. Vou ativar. Joga ela aí. Meu Deus do céu. Corre. Corre, corre, corre. O que é isso? Meu martelo. Vamos pegar o martelo. Não dá uma martelada nele. Bicho, eu morri. Mano, eu não sobrevivi em nenhuma rodada, gente. Que horrível. É que esses zumbis... Nossa, eles são muito fortes, cara. Eles são muito fortes. A gente fez 6 kills e morremos na rodada 1, né? A gente conseguiu 6 kills de 30 que era pra fazer. Mas, enfim. Eu gostei bastante desse jogo. Vou ser sincero com vocês. Eu achei esse jogo muito legal. E como eu disse, se vocês quiserem que eu traga mais aí pra vocês, é só vocês comentarem ou deixarem o like no vídeo que eu vou trazer sim. Vai depender muito do apoio de vocês, né? É muito legal esse jogo, pessoal. Então, dei restart e a gente pode começar de novo, só que em outro vídeo. Mas, gente, esse aqui foi o vídeo, então. Realmente espero que vocês tenham curtido. Acabou que eu não consegui proteger a minha casa, né? A minha base contra todos aqueles zumbis, né? Eu não tava com muito equipamento e também não tinha me protegido tampando aquelas entradas da casa. E esse jogo é muito legal. Tem várias coisas pra gente tá fazendo. Então, se vocês quiserem uma continuação, deixa muito joinha aqui embaixo, né? Eu acabei morrendo rapidinho porque era a minha primeira vez jogando aquele jogo em realidade virtual. Falando em realidade virtual, aguardem porque muito em breve vai ter vários vídeos com esse novo óculos aqui que eu comprei, tá bom? Então, sério, se inscrevam no canal pra não perder esses vídeos. E também ativem o sininho pra receber todos os vídeos novos, tá? Porque assim você vai conseguir ver todas essas aventuras. Isso aqui é só o começo, tá bom? Então, se vocês quiserem continuação, deixa o like que é muito importante, gente. Então é isso, eu vou ficar por aqui, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.